Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre um processo de indenização nos Estados Unidos em que uma passageira está pedindo indenização de empresas ali do aeroporto por ter presenciado a morte de um funcionário. Não aconteceu nada com ela, ela estava sentada dentro do avião, aí um funcionário morreu e aí ela está processando a companhia por isso. Será que é cabível a indenização nesse caso? Vamos entender isso aqui? Essa notícia foi sugerida por Peter Verso, Cidei Bem e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Ela estava em um voo da Delta Airlines, que é uma das grandes empresas lá dos Estados Unidos, e sentada na poltrona da janela, na 11 alguma coisa, ou seja, 11A, bem de frente para a turbina e um passageiro, desculpa, um funcionário, David Renner, ele veio caminhando desconfortavelmente perto da turbina e de fato acabou sendo sugado pela turbina e acabou morrendo ali na ocasião. O muito triste, isso daí parece que na verdade já identificaram que foi suicídio que ele cometeu, ele quis fazer isso mesmo de propósito, e daí essa passageira diz que ficou com síndrome de estresse pós-traumático por ver o cara sendo sugado pela turbina. Eu imagino que não deve ser uma cena bonita, não. Enfim, e daí ela está cobrando indenização de todo mundo, até do próprio funcionário que se suicidou. O espólio, a herança dele está sendo processada por essa passageira pelo estresse pós-traumático causado nela pelo evento. Está aqui, segundo ela, ela foi diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático e está em recuperação, mas se sente permanentemente ferida e marcada pelo que aconteceu e coisa e tal. Ok, os advogados vão tentar fazer disso uma coisa grande e vão tentar obter o máximo de dinheiro possível, e coisa e tal. Eu não sou especialista em legislação americana para saber se realmente isso daqui caberia uma indenização ou não, porque a verdade é a seguinte, o procedimento das comissárias de bordo foi todo seguido. O que é a comissária de bordo? No momento que aconteceu o incidente, as comissárias de bordo pediram para todos os passageiros fecharem as janelas e permanecerem no avião. Eles estavam fazendo o processo de desembarque, interromperam o desembarque e todos os passageiros tiveram que fechar as janelas e esperar até, eu imagino que limpar alguma coisa ou aguardar a remoção do corpo, enfim, até poderem sair sem ter essa visão tão traumática. Só que ela estava na janela, ela viu a coisa acontecendo, ela viu tudo acontecendo, não tem como desver depois. Enfim, é difícil dizer se teria alguma coisa aqui, até porque você tem que estabelecer duas coisas aí, tem que estabelecer a culpa, nesse caso, e o nexo causal, ou seja, veja, o fato dela ter uma doença psíquica depois disso daí, PTSD, síndrome de estresse pós-traumático, existe mesmo, mas, tipicamente, isso é resultado de seguidas exposições a coisas traumáticas, né? Uma exposição só já causou isso nela, é sinal de que ela já tinha alguma predisposição anterior. Essa coisa do nexo causal é muito importante aí, porque, de repente, você dá um tapa nas costas de uma pessoa na rua, você acha que é um amigo seu, e ela, aquele meu amigo de tanto tempo, e aí, fulano, como é que você tá aí, dá um tapa nas costas da pessoa, achando que é o seu amigo, e a pessoa é cardíaca, e no tapa que você dá, a pessoa acaba tendo um troço e morrendo. Você assassinou a pessoa, você matou a pessoa, você é culpado de assassinato? Evidentemente que você não tinha a intenção de matar ninguém ali, né? Mas até a culpa, nesse caso, é meio relativa, porque você não tinha como saber que dar um tapa nas costas de uma pessoa pode causar a morte dela, né? Ia ser muito diferente se fosse uma brincadeira mais violenta, né? Uma brincadeira que realmente pudesse causar a morte de alguém. Por exemplo, se você chegasse e desse um choque em alguém, achando que é o seu amigo, você sabe que choque machuca, choque pode matar uma pessoa. Mas ninguém imagina que um tapa nas costas pode matar uma pessoa. Então tem todas essas relações de nexo causal pra chegar a essa coisa aqui. Eu, sinceramente, não sei se esse caso seria resolvido lá, qual vai ser o resultado lá nos Estados Unidos, e como que seria aqui, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista da ética libertária, de forma nenhuma, tem nenhuma responsabilidade aí. A menos que exista alguma responsabilidade estabelecida em contrato, não existem responsabilidades objetivas na ética libertária, porque não existe lei estatal, né? Existe só a ética libertária no final das contas. Então, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada nisso daqui, né? Ou depende do contrato. Se o contrato estabelecer alguma coisa, pode ser que tenha alguma indenização disponível nesse caso. Caramba, a mulher processou. O cara que se suicidou, bicho, que coisa! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.